Olá, tudo bem? Hoje eu estou em Taubaté, minha cidade natal, e neste vídeo eu mostrei para vocês o local onde está sepultada Olga Guedes Tavares, ou simplesmente Olga Guedes, a Santinha de Taubaté. Nascida no dia 21 de outubro de 1912 em Ribeirão Vermelho, no estado das Minas Gerais, Olga era filha de Alberto Guedes Tavares e Albertina Pereira Tavares. Aos 12 anos, saiu de Ribeirão com sua família e foram morar em Caçapavo. Cursou o primeiro e o segundo ano do ensino médio na escola Rui Barbosa. Era uma aluna bondosa, alegre e aplicada nos estudos, e tinha uma convivência exemplar com os colegas. Vendo que ela era muito inteligente e carismática, o padre José Alves Monteiro a nomeou catequista, missão que cumpriu com muito zelo. Olga mudou-se com seus familiares para Taubaté, na busca de uma vida melhor, e foi estudar no curso ginasial no Externato São José. Lá, recebeu a fita do Sagrado Coração de Jesus. Aos 18 anos, manifestou para seus pais o desejo de ser professora, e foi estudar no Colégio Estadual Monteiro Lobato. Ela gostava muito de ir ao cinema e à igreja, com seus pais e amigas. Também tinha por hábito compartilhar seus sentimentos com um inseparável diário, de onde muitas informações sobre sua vida foram colhidas. Ele descreveu como conheceu Raiffe Davi, seu algoce. Foi no dia em que foi fazer sua matrícula no colégio. O mesmo começou a pressioná-la e logo a pediu em namoro. Olga recusou seu pedido, pois seu desejo era concluir os estudos. Tomado pela Raiffe rejeição, Raiffe aguardou ela sair, para emboscá-la e após desferir três tiros que tirariam a sua vida. Ela nos deixou na tarde de 9 de dezembro de 1931, quando tinha apenas 19 anos de idade. Olga Guedes foi sepultada com seu sonhado vestido de formatura. Raiffe Davi foi conhecido por escrever trovas humorísticas, era jornalista e poeta, e foi preso pelo crime. Poucas pessoas sabem, mas ele recebeu uma homenagem que denomina uma rua de Taubaté com seu nome, no parque-aeroporto. Em contrapartida, a prefeitura promoveu recentemente uma série de tributos, em memória dos 90 anos da morte da jovem. Em 2020, o viaduto localizado no final da Avenida da Saudade, que dá acesso a Ubatuba, em Taubaté, passou a denominar-se Viaduto Olga Guedes Tavares. O caso é tido como o provável primeiro feminicídio da cidade de Taubaté. Durante anos, várias pessoas relatam milagres através da intercessão no túmulo da jovem. Agora eu mostrei para vocês, o local onde está sepultada Olga Guedes, aqui neste corretor. Você segue adiante, segue reto, logo ali na frente. Aqui, nesta capela, está sepultada Olga Guedes. Aqui, algumas placas com agradecimentos. As flores, as flores, os pedidos. Queriam dizer, por favor, não acendam velas comuns. Antigamente, esse túmulo era até preto, de tão queimado de tanta vela que tinha. Aqui, essa capela. Está sepultada Olga Guedes. 156, aqui no cemitério do convento, na cidade de Taubaté. Aqui, está sepultada Olga Guedes Tavares. Enfim, esta é a minha homenagem para Olga Guedes. Aqui, está sepultada, uma pessoa que tirou a vida de Olga Guedes. Por ilumina do destino, alguns metros do túmulo, onde está sepultada Olga Guedes, ali naquela capela. E aqui, Raífe Davi. Um simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida do que uma coroa inteira de flores no silêncio de um funeral. Dê flores enquanto as pessoas ainda podem sentir o cheiro. Mas há de pressa, porque a vida passa rápido. Ame, abrace, ajude alguém. Ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí